Música Olá, muito bom dia, eu sou Gabriela Moreno, o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olha, um acidente nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira deixou o trânsito lento. O motorista estava alcoolizado. A repórter Meisha Piana traz os detalhes. Pois é, Gabriela, esse acidente foi por volta de 5 horas da manhã aqui na Avenida Coronel Teixeira, na estrada da Punta Negra, na zona oeste de Manaus. Esse carro que está sendo guinchado de modelo ágil vinha na contramão quando acabou colidindo com aquele Fox de cor prata. Dentro do Fox havia quatro mulheres, todas quatro ficaram feridas. A motorista, inclusive, teve um dos olhos bastante machucados e teve ferimentos também nas pernas. Todas quatro foram encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, na zona leste da capital, e o quadro de saúde delas ainda não foi informado. Já o motorista que causou esse acidente foi encaminhado para o 19º Jeep. No momento da prisão, ele confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e disse que queria chegar até a Ponta Negra. É isso que dá, Gabriela, álcool e direção não combinam. Os agentes do Manaus Trans estão aqui no local porque o trânsito devido a esse acidente ficou bastante lento pela manhã. Eu volto com você aí no estúdio. Vamos ver como é que está o trânsito ao vivo na Avenida de Alma Batista. A gente mostra agora aqui, nesse sentido, centro-bairro, trânsito bastante movimentado, um grande volume de veículos indo em direção ao centro de Manaus. Você aí que está se preparando para sair de casa, vê aí como está o trânsito para se preparar e ir bem tranquilo. Na verdade, está mais ou menos o trânsito, está tranquilo. E a gente vai voltar aí com mais informações de trânsito daqui a pouco. Olha, no município de Silves, um acidente envolvendo uma lancha com sete pessoas deixou dois desaparecidos. A lancha de pequeno porte estava com nove pessoas a bordo quando afundou no rio Urubu na noite do último sábado. Duas pessoas continuam desaparecidas. Manuel Carvalho de Almeida e Manuel Viana Fernandes. Não virou do nada. Eu viro o forno. Eu saí para frente. Aí eu valei ver isso aqui. E foi afundando rápido. O naufrágio foi na comunidade São Lázaro do Taperebatuba, em Silves. Eles estavam voltando de uma festa quando a embarcação afundou. Os sobreviventes foram socorridos por uma outra embarcação que passava pelo local próximo à comunidade do Jacu. Uma equipe de mergulho de Itacoatiara foi acionada para fazer as buscas dos dois desaparecidos. Já foram encontrados os corpos de Manuel Carvalho de Almeida e Manuel Viana Fernandes. Testemunhas informaram à polícia que a embarcação virou. Um dos passageiros que estava na lancha contou que não houve resgate e que eles chegaram na margem nadando. O corpo de molbeiros do município de Itacoatiara deslocou mergulhadores para ajudar nas buscas. Os dois corpos devem ser trazidos ao IML. O helicóptero que ficou desaparecido por cinco dias no interior do estado foi encontrado dentro de um lago em uma área de mata próximo ao município de Manicoré. Quatro pessoas estavam a bordo. A aeronave decolou no Novaripuanã na última segunda-feira. Dois corpos foram encontrados. O helicóptero de prefixo PT-YTJ desaparecido desde a semana passada foi encontrado por moradores nesta área alagada na região da comunidade Flechal, no rio Aripuanã, cerca de 50 quilômetros da sede do município. A causa do acidente ainda é um mistério. Na aeronave, estavam quatro pessoas. Segundo os moradores que estiveram no local, dos quatro ocupantes, apenas dois corpos foram encontrados. A do piloto e do passageiro Daniel. Frontino Filho e Santana Vale continuam desaparecidos. Nós chegamos aqui, era 10h20 da manhã. E nós íamos passar direto, só que a gente viu os urubus aqui perto. Aí resolvemos entrar, né? Logo na entrada já se sentiu o odor muito forte. Aí encontramos o primeiro corpo, no caso só a parte da perna para baixo. E está bem feio, bem deteriorado. E entrando mais um pouco achamos o helicóptero. E aí, na frente do helicóptero tinha o corpo do piloto. E até então a gente encontrou só esses dois corpos. E amanhã cedo a gente vai fazer busca novamente para tentar encontrar os outros dois que estão desaparecidos. Familiares ainda não perderam as esperanças de encontrar com vida os dois desaparecidos. As equipes se revezam nas buscas e contam com o apoio da aeronáutica, que disponibilizou um helicóptero Black Work H-60 e militares especializados em resgate. Segundo ribeirinhos da região onde foi encontrada a aeronave, havia muitas latas de cerveja no entorno dos destroços. A polícia de Novo Aripuanã já está atuando no caso. Olha, a seguir, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, vai ter procissão em homenagem à Santa. E agora vamos ao vivo ver como está o trânsito na zona sul de Manaus, a Avenida do Aberto Vale, na Betânia. Olha, a gente mostra agora como está o trânsito no local, o trânsito moderado, você que já está se preparando aí para deixar o filho na escola, talvez. Vê aí que o trânsito está tranquilo, diferente como a gente mostrou na Avenida de Jauma Batista. A gente volta daqui a pouco com mais informações. A gente volta daqui a pouco com mais informações.